O Pirata, isto foi, quando eu estive a gravar, a gravar, não, a visionar o DVD dos Humanos, depois de termos feito, na altura que eu fiz os Humanos, já foi há dois anos e meio, estive a visionar o DVD que saiu depois, e então, por baixo do estúdio, na mesma vivenda, um rapaz que tinha uma cadela de doga argentina que tinha sido um podenco que saltou para dentro da vivenda e a cadela teve dez filhos, portanto, isto é um cruzamento de podenco com doga argentina, e eram todos brancos, o único que tinha umas manchas pretas era o Pirata, e então a partir daí, chamava-se mesmo Pirata, já nessa altura, então eu trouxe, foi-me oferecido por ele, e então, eram muitos cães, ele tinha que dar os cães, e deu-me este a mim, e a partir daí ficou comigo. Este é o primeiro cão que eu tenho meu em minha casa, portanto, porque depois fui viver sozinho, ou fui estar, e vim viver para Lisboa, mas nunca tive a oportunidade de ter um cão, e agora, acho que foi assim uma coisa que aconteceu, e tem sido uma bela companhia. Normalmente, quando tenho concertos, deixo-me em casa da minha mãe, a minha mãe gosta imenso dele, tem outro cão com quem ele se dá muito bem, e então, sempre que tenho concertos, deixo-me lá ficar. Outras vezes, quando vou de férias, também deixo-me ficar em casa da minha mãe. Eu acho que ter um animal é uma responsabilidade, e eu acho que as pessoas que têm animais têm que ter a noção, têm que ter uma noção se vão ter oportunidade de tratar do animal ou não, vão ter o cão, e se vão ter tempo, é preciso tempo, é preciso alguma paciência, porque no início é tudo muito bonito, o cão tem um mês, é muito pequenino, muito engraçado, toda a gente gosta, mas depois, é preciso ter sempre alguém que fique com o cão, saberem se existe alguém, existem hotéis para animais, quando as pessoas vão de férias. É preciso ter a noção se têm disponibilidade financeira para poder deixar o cão, se for necessário, em algum sítio. Portanto, nunca abandonar. Eu acho que há pessoas que, geralmente, por um dia de grande entusiasmo com o animal, de repente, têm o cão, mas depois percebem na vida delas que não têm a oportunidade de mantê-lo em casa, e depois desfazem-se do animal da maneira mais errada, que é abandoná-lo. Eu acho que... Sei lá, tentar antes das férias, se por acaso acharem que não têm possibilidade de ter um cão ou um animal doméstico, podem tentar encontrar alguém que tenha essa disponibilidade de ficar com ele, mas nunca abandonar, porque normalmente o que acontece é que os cães depois morrem, há fome, são atropelados na rua, sofrem imenso, e acho que é muito chato. Obrigado. 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 Obrigado.